O que é a WBD? É uma ótima pergunta, porque realmente a WBD passou por uma fusão muito recente, e essa é uma pergunta recorrente. As pessoas, os produtores, o mercado em geral, sempre que nos encontram, sempre trazem essa pergunta. Mas como é que é? O que aconteceu? Como é que está? Então, contando em linhas gerais, a WBD passou por essa fusão, unindo duas companhias gigantes de mídia, a Warner Media, conhecida pela alta qualidade de suas produções, principalmente em ficção, e a Discovery Network, focada em conteúdo de vida real, onde todos os conteúdos, as grandes franquias da Discovery sempre foram de personagens, pessoas de carne e osso, pessoas de verdade. E daí surgiu a WBD, que já nasce gigante, com um portfólio bastante robusto, e, o que é bem importante, é absolutamente complementar, ao passo que a gente conseguiu unir o melhor da ficção com o melhor da não-ficção. Então, para se ter ideia, hoje em números, nós temos 31 canais destinados a diversos segmentos e para atender diversos públicos, desde os canais de vida real, que é o Discovery Channel, Discovery Home and Health, Investigação Discovery, cada um dentro de um segmento. Nós temos os canais de ficção e entretenimento, com marcas icônicas, como Warner Channel, TNT, Space, TNT Novelas, e também por aí vai. Temos os nossos canais premium, que são os HBOs, bastante, uma marca muito forte e reconhecida globalmente. E, além disso, nós atuamos também no segmento Kids, infantil, também com marcas icônicas, como o Cartoon, Discovery Kids e o Cartoonito. E, assim, quando a gente conversa com as produções, produtoras, dificilmente há um tema, um tópico que a gente não tenha um canal destinatário. Então, por exemplo, sei lá, se a gente fala de carros, automobilismo, a gente tem o Discovery Turbo. Se você fala de animais natureza, a gente tem o Animal Planet. Se você fala de True Crime, a gente tem a investigação Discovery. Se fala de filmes de ação, a gente tem o Space. Logicamente que hoje os nossos investimentos estratégicos de produção estão voltados para alguns canais mais específicos, que são as nossas marcas flagship e os originals, mas temos de tudo.